Um projeto que veio para fortalecer o futsal da região Bragantina. Lá se vai nove anos, né? Jogamos a categoria sub-9, a primeira, 11, 13, 15 e agora 17. Depois de nove anos a gente conseguiu o título. Bateu na trave cinco vezes, a gente tem cinco vice-campeonato. Aí as pessoas pensam que é fácil, não, chegou agora e foi campeão. Não, a gente ralou, vem suando lá de baixo e agora abrindo as portas para os meninos. Fazendo uma seletiva, já que a gente vai jogar uma competição nacional em duas categorias. O ACB é uma escola no esporte em especial para quem sonha com a carreira de jogador. Aqui no interior não tem um time assim que a gente possa viajar para lá, para Belém, para a gente jogar. E ele está podendo ajudar a gente, a gente ir mais longe, para poder alcançar o nosso sonho de ser jogador. De futebol, né? Acredito que isso seja um sonho de todos os atletas que estão aqui com a gente. A gente é a única equipe do estado a ser bicampeão paraense. Do interior do estado, quer dizer, que Bragança nunca teve uma equipe a ser, tinha sido campeão. Nós somos a única equipe a ser bicampeão estudantil, sendo também campeão brasileiro estudantil, através da escola. Nós também temos a façanha de sermos a única equipe do interior a chegar em todas as finais a qual nós disputamos. E assim, a gente vem há quatro anos batendo na tecla. A gente sabia que esse ano estava próximo. E hoje, a gente também é a primeira equipe da região do Salgado a participar de uma competição estadual. A gente já participou uma vez do Sub-13, a qual nós ficamos entre os cinco melhores do Brasil. Perdemos por Fortaleza nas quartas. E agora, mais uma vez, a gente está indo para uma competição nacional. E a nossa ideia, sim, é estar agora entre os melhores do Brasil também. Esse ano, o ACB conquistou dois títulos estaduais, nas categorias Sub-15 e Sub-17. O foco agora é a Taça Brasil, principal campeonato da modalidade no país, que vai acontecer em junho e setembro. Apoiar as categorias de base é uma missão do ACB. Entre a conquista do título paraense e a participação na competição nacional, o clube resolveu abrir as portas para descobrir novos talentos aqui na região Bragantina. Uma seletiva foi realizada para a descoberta de novos talentos. E são muitos buscando uma oportunidade. O meu objetivo é treinar, se esforçar e passar, porque o clube de Bragança é muito grande, o ACB. Ele sai para fora disputar campeonato e pode representar a cidade de Bragança. Até sair para fora do Pará para disputar campeonato e ser campeão. E é um sonho para mim também disputar, jogar futebol, que é o que eu mais gosto de fazer e é isso aí. Além do desempenho em quadra, a participação escolar e boas condutas na comunidade fazem parte da disciplina do ACB. O ACB fez na minha vida eu crescer dentro do futebol e como na minha vida profissional, como cidadão de bem. E sempre respeitar as pessoas que me ajudaram e ter gratificação, gratidão por estar nesse clube que é o melhor que está tendo na base hoje. E a união que faz esse time é uma família como a gente foi fazendo. Sub-15, sub-17 campeão da base e é o melhor que está tendo na ACB.